Fala galera, o vídeo vem se iniciando. E aí, Xamanta? E aí, Fê? Tranquilo? Jóia! O vídeo vem se iniciando aí. E aí, galera? E aí, missão? É isso aí. É isso aí, galera. Se inscreva aí. Amigo culto da empresa. O povo aí curtindo, só os amigos aí. Daqui a pouco tem um amigo culto. É isso aí, galera. Tamo junto. É nóis. Fala galera. Bora de novo aí. Continuação da festa. É Maranhão. Maranhão ali no canto. É Júlia. A Júlia ali no canto. Dá um salve à esquerda. É isso aí. É isso aí. Fechinha começando aí. Com a fraternização. E aí, Peppa? É nóis. Mas manda se inscrever aí no meu canal. É nóis. É nóis. É isso aí. Dá um salve aí, negra. É nóis. Manda se inscrever no canal aí. Olha lá o que que tem aí pra mais tarde aí galera, olha Olha lá as suas queirinhas No grau É isso aí galera Se inscreva no canal lá, deixa aquele like E tamo junto É nóis Dois mil anos depois Foi muito difícil assim Porque é uma pessoa É uma pessoa que eu ainda não tinha É mulher É o que? É o que é a esquerda É a mulher É a mulher É o Gustavo Aê Pô na linha Pô na linha Pô na linha É o Gustavo É combinado? Foi combinado Dois, três, gente Olha você Olha você Olha o outro O outro Tem dois Olha Camiseta Arrasou Eu sei que é Vai O que eu pedi foi feito O que eu pedi foi feito O que eu pedi é do tamanho que eu uso Olha ele Olha ele Olha o cara dele Eu acho que ele ia gostar Errou Errou Agora eu tô agora Eee Não é bom Não é bom Já quieta Eu errei Alguém começa Agora essa pessoa começa lá Ô Gustavo Olha você Agora que eu me mando Olha ele Olha ele Olha ele Olha o Israel Olha o Israel Olha o Israel Vai, vai, vai Vai Solta, rapaz Vai, você Olha o Israel Olha o Israel Olha o Israel Olha o Israel Já volta Já volta Já volta Já volta Já volta Esse galo aí É bem complicado Dá um beijinho Dá um beijinho Dá um beijinho Dá um beijinho Arrasou Arrasou É uma peça íntima, hein? Ô, Dodo Maranhão, tá ruizinho o bichinho, olha. Ele já tá doidinho, acabou. Já tá. Olha! Ixi, nossa, essa cueca é grande demais, mano. Tá doido? É, pô. Olha o tamanho dessa cueca, essa caçola. Ela não é uma camisa, pô. Aí sim, hein? Branca, japonês. Ô, Maranhão, veste aí, pô, pra ver se serve. Não, gente, para aí. A barrigona grande. Gente, Fala, ó. Fala, ó. Fala, ó. Eu, a Mr. Pé, é um cara muito sério. Ixi. Só tem um problema. Ele é muito atrasado, velho. É o Gé, ó. É o Gé, ó. É o Gé, ó. É o Gé, ó, Dodo. É o Gé. Caralho, pô. Está dentro da casa. Beija, 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 beija. Beija, beija, beija. Beija, beija, beija. Não! Eles podem, eles podem deixar? Não. Tem, pô. Tá rolando, galera. Ó o amigo oculto aí. Ei, Peppa. Ô, Peppa. Ô, Peppa. A calcinha! Ei! Aí sim. Golzinho, é razo. Passa aqui, por favor. Ô, Tinha, olha. Tinha entrou mesmo. É, 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 é. Que cadeira. Entendeu, pessoal? Ele é gente doida demais. Ô, na hora que eu for falar, você vai ver mais. É o Rio, é o Rio. É o Rio, cara. Alguns centímetros depois, ovem! É o Rio! É o Rio, cara. Oi! Oi! Esse é o kit, menino. É um bombom. Aqui, pai. Aqui, olha. Aqui. Que aqui tá gravando direto no YouTube. Segura, segura. É youtuber. É eu. É uma pessoa assim. Adil já manda. Adil já manda. Adil. 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 Vai pra onde, pai? É a Erika. É o Catan. Não. É a Ju. É o Maranhão, é o Maranhão. Eu já fumo, eu já fumo. É eu. É eu. Ei, parceiro. Vai pra cá que tem. Ela não dorme na linha, viu, Elia? Ela não dorme na linha, dorme não. Ela quer a porta. Ela quer a porta. Pode abrir, tem que abrir. Tira nome, que é a camisinha florescente. Tá bom, moço, já pode sair daí, pra não ocupar a mulher. Já pode sair daí. Olha! Fala muito não, bebê, é eu mesmo? Fala muito não, é eu mesmo? Pega aí, moço. Bora aí, bora aí. Ô, esse pregê tá muito pequeno, hein? Que diabo aí, filhinho? Vai caber não, hein? Ô, Pétano, não vai caber não? Vai, então. É o Jamanta. É o Jamanta. Vai, vai, vai. Vai lá, Pétano, vai lá. Vai lá, já. Se solta. Não, é tudo que você quer. É uma pessoa que eu perco muito, desde quando eu ia ver. Vamos, já. Vamos, já. Vamos, já. Vamos, já. Vamos, já. Fala, Martí, tá bom. O Maranhão. Ele já saiu, já tá aí. Ele já saiu, Maranhão. É o Adilco. É o Adilco, é o Adilco. Quando casou, o Domô. É o Adilco. É o Adilco. É o Adilco. Quando casou, é o Adilco. É o Natan. O que casou? O que casou? Natan, Natan, Natan. 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 Natan, não casou, gente? Casou. Tá casado. Fala louco, caralho. É o Anan, né? Maranhão. É o goleiro, velho. É o Oki, velho. É o o Gordinho, bananito, velho. Ô, Bahan. Baianini, né? É o Bah bike. Ô, Bahan. Tá tocando, tá convidado? Tá tocando. Ô, Bahan. Tá tocando. Tá tocando. Vem, vem, vem! Abre, abre, abre! Ô, Peppa, dá licença aí, dá licença! Ô, Peppa, gostou, gostou? Pera aí, Peppa! Pega pra fugir? Tá filmando? Tá, pô, vai! Tá filmando. Tá no YouTube, Maelha! É, pô! Ô, Biel! É um suti, hein? Ô, pra trocar ele não vai servir, não! É P andando. Tem 90 dias pra trocar! É P andando pra pegar! Aeee! Já, já! O que é que vai fazer? Tira onde tirou do véu hoje, não foi? A gente não vai dar um plegue... Nem eu! Vara e estuma na minha cabeça... Nem eu! Pode levantar aquele... Tá aqui em cima, aqui ó. E aí galera, se inscreva no canal e deixe aquele like. É um charuto, é? É um charuto! Marmelada! É um charuto! Novo! É o Manuel! É o Wagner! Gente! É o Gustavo! Não, Gustavo! É o Wagner! É o Wagner! É o Wagner! É o Wagner! É o Manuel! É a Panela Maninha! É a filha da Iadu. A Iadu queria levar um presente. É ela. Aê! Ihuu. Abre, mãe. E aí, rapaz, desce na mão já! Já falou já? E aí, rapaz, desce na mão já! E aí, rapaz! 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 É gosto! É Gustavo! É Gilbao! É isso aí, é nóis. Dá um salve aí, dá um salve aí, é nóis. Dá um salve aí, entendeu? Dá um salve aí no canal, meu irmão. Dá um forte abraço. Olha o discurso do mantão aí, ó. Caramba! Ó, minha amiga oculta também tá no momento. É Adriana, é Adriana. Ó, mata, mata. Dá um salve aí. Calma. A outra pessoa vai sair. A Jula! Oi, vai falar uma Adriana, né? Ó, Júlia, ele não vai falar. A Júlia, a Júlia, a Júlia agora. É a Júlia, a Júlia agora. É a Júlia, a Júlia agora. É a Júlia, a Júlia agora. Silêncio, silêncio, silêncio. A Júlia agora, filha. A pessoa porque eu saí, eu não sei demais. Vixe federal. Saiu, coelho. Saiu, coelho. Saiu, coelho. Eu chamo a pessoa de meu amor. É essa aqui. Saiu coelho. insightão. culesc BUTC Saiu coelho. Ô puta vida. É NATAN. Saiu coelho. Não vai, Miguel. Vai mecer. Vai mecer. Saiu coelho. Saiu coelho. Saiu coelho. E estão prontos? Beija! 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 Vai beijar, vem, né? Abre! Tá, tá, tá tudo, olha! A pessoa do que eu sei! A pessoa do que eu sei! Vai beijar, vai beijar! Vai beijar! Vai beijar! Vai beijar! Vai beijar! Vai beijar! Ô Natan! Mas é sério por quê? Pai é complicado, a pessoa que eu tirei, hein? Ele me tirou! Ele me tirou! Ele me tirou! Ele me tirou! É um grande parceiro? Ele me tirou! É isso aí galera Eu espero que seja. Oh, é a cara dela! Agradece quem pegou foi ele. Eu peguei com vocês. O dia que você tirou o papel, você falou assim. Você tirou o primeiro peso com o Nartão, você falou assim. É... Tirou o peso com o Nartão. Ele já tinha tirado o Nartão. Vai! Pessoal! Vai, vai! Volta, Manoel! Volta, Manoel! Volta, Manoel! É a magrinha mais gostosa do Brasil! Aeeeeee! É a magrinha mais gostosa do Brasil! Mais gostosa do Brasil! Eita! 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 Gordinha! 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 Tá bom, muito obrigada. É uma pessoa que eu conheci há algum tempo, mas eu me identifiquei demais com ela. Aju! Aju! É a Cris! É a Cris! É a Cris! Vou receber a brilha, ela pediu um abraço. Eu vou dar um abraço. Não, você vai amar. A Igreja também não. A CIDADE! A CIDADE! A CIDADE! A CIDADE! Eu não quero que ela corte. Eu vou adiantar que já tá baixando o dinheiro. Vamos acabar isso aqui. O que é que você tá com preço? Você tem que dar uma cifra. Vai acabar isso aqui. A CIDADE! 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 A outra! Ô, Júlia! Eu me chamo junto. Tá? Gente! A Cris não veio. Pediu pra me entregar ela. E aí? Oi! Oi mesmo! Marmelada! Marmelada! Agora é Marmelada! É Marmelada! Marmelada! Leca também? Tapatinha? Linda! Agora vou embora. Vai lá Dani, vou dar continuidade Vai lá Dani A blogueirinha A blogueirinha quer falar A pessoa tem direito Ela não trabalha nada Maranhão, Maranhão Ele é brincalhão Vamos brincar na linha Está errando, está errando Está errando É o Anderson É o Anderson Escuta, mulher É o Wagner, rapaz É o Wagner Não, é o Wagner que sai da linha É o Angel É a esquerda Olha a esquerda Olha a esquerda Olha a esquerda Olha a esquerda Mostra a esquerda Ai, eu vou te óbvio Mas eu estou usando o Natal Tá É o Natal É o Natal Ó Wagner Ó Wagner Ó Wagner Ó, eu vou te bater Você falou que a pessoa que você tirou Não gostou muito Então vai ser Vai aí, ô Gerginho Não O Gerginho vai falar Caramba, pra mim não 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 É o Wagner 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 Não gosto de beber É o contrário É o Wagner, é o Wagner Wagner, Wagner, Wagner Arrasa, linda Beijo É cachaça É cachaça É o Lidio Luiz É o Marcio É o Marcio É o Marcio É o Marcio É o Marcio, né? Pode vir, ó É o Marcio É o Marcio Puxa, puxa É o Marcio É o Marcio É o Marcio Vai Cinco É o Marcio Não dá E você falou aqui, eu não vou te perdoar. Vai lá, vai lá. Fala, Nick, fala. Eu não vou comentar nada. Silêncio! Silêncio! Vai lá. Eu não tenho comentário, mas se a pessoa for tempo, não tira. É o contrário. Começou aqui, depois deu uma barra. Ixi, cadê? É ele. Olha lá, tá minha cara. É ela aqui. Que piato! Comentário esse jogo de futebol. Que piato! Marmelada. Marmelada. Só falta lerrando. Abre aí, Ju! Vê que tá ganhando! Com um pouco de meio pra lá. Vai! Oi! Oi! Marmelada. bracht página, James. Marmelada. Oki, Marmelada. BGM, Ros lá, comments lá? Já quero. O DJ tá coins. Ai, eu tô viciando. Ah, o foco! Gente, foco! Foca, foca! Foca, foca! Foca, Gabriel. ned in03m. Minha amiga, ela tem cabelo, ela tem dois pontos, é o Gabriel, não é eu não, é o Gabriel, ela é a pessoa mais pequena da linha, Então nem eu não, a Dora sebrava, a Dora quebrava, a Dora Dora serve, a Dora Armeladas! Fala, tá? Fala, Fala. Fala, tá? Fala, tá? Achei! O que é que é isso? Achei! 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 Hoje é dia de maldade, garanhão! Achei! Achei! Acabou? Acabou? Acabou! Acabou? Acabou? Acabou gente? Acabou? 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 Boa noite! Vai Gu, vai Gu! Gente! Boa noite! Já que acabou, agora tá liberado o som, vamos aproveitar, vamos curtir! É, é isso aí! Feliz Natal de Ano pra todo mundo! Pode ligar o som, pode ligar o som! É isso aí galera, tamo junto! É nóis! É, 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 é!